E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio... você quer introduzir? Pode. Vai lá, introduça esse vídeo então. Você sabe o que a gente vai falar hoje? Começou ou não? A gente está começando, então tá ao vivo. Vamos lá gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Faz um what's up galera. Tá bom. What's up galera, tudo bem com vocês? Aqui hoje nós estamos no podcast Perdidas do Brasil. Tá me tirando, hein? Tô te tirando. E nós estamos aqui pra falar sobre o que Tim? A gente tá pra falar sobre coisas que nós invejamos. Coisas que gringos invejam do Brasil. Porque tem bastante. Tem bastante coisa que... Muitas pessoas falam que... Ah, vocês são de Nova Iorque, vocês são de Paris, por que tá fazendo aqui no Brasil? E claro que tem muitas coisas boas de nossos países. Eu nunca falo, ah, aqui no Brasil é perfeito, lá é Roliva. Não, tudo tem o seu... Coisa bom, coisa ruim. Pro se encontrar. É, mas a gente vai falar sobre as coisas que a gente inveja. Onde você pode encontrar a gente nesse podcast Perdidas do Brasil? Primeiro é aqui no meu canal no YouTube. E no Spotify e iTunes. Sim, exatamente. Tem mais? Sim, tem nove plataformas ali. Nove? Google Podcast, né? Você tá postando em tudo? Não, tá automático. Ah, automático? É automático. Ah, que da hora. E você tá postando os cortes no seu canal? É, eu postei dois até agora, preciso postar mais. O Vídeo Curtinho vai ser no meu canal. A gente vai postar mais... Agora que eu tô no Brasil, a gente vai começar a gravar com mais frequência. Até a gente vai achar um dado, um dado dia específico pra postar. Talvez até um horário, não sei. Isso é grown up. Tipo, coisa de adulto. Coisa de adulto. E vamos falar... Esse podcast é... Vai, vai, vai. Por favor, please. Vamos falar sobre nossos patrocinadores hoje? Nós mesmos? É, é. Porque é... Se você quer patrocinar, você pode. Mas até então, a gente vai patrocinar nós mesmos. Eu vou falar um pouco sobre o Semana de Inglês, English Secrets. Que é um treinamento grátis, que eu possa te ensinar os segredos de inglês pra você finalmente virar fluente. Você não vai aprender tudo numa semana, mas essa semana vai ser um bom passo pra você começar a aprender e falar inglês igual a um nativo, que em nome de seu curso é em francês com nativos, né? Francês com nativos. E mesmas datas, do dia 2 a 6 de agosto, agora vai ter um intensivão. 2 a 5, exatamente. Intensivão de francês pra ensinar 100% da fonética francesa. E em seguida, a gente vai vender o curso pra quem quiser. Mas só o evento gratuito, 100% online, 100% gratuito, já vai ajudar pra falar 100% da fonética francesa. Então, vou pra... Quando eu estou fazendo o meu Semana de Inglês, eu vou participar de Paraná Seu, pra aprender a falar Fonsefe. Paraná Fonsefe, Paraná Fonsefe, Paraná Fonsefe. Eu acho chique. Mesmo que vocês são um pouco chatos às vezes, eu acho chique. Eu acho que inglês é brega, mas eu gosto de você, então tá tudo bem. Mas você tem preconceito sobre inglês, né? Sobre inglês isso ou a língua inglesa? Inglês. Eu não tenho preconceito, mas alguns franceses... Alguns franceses têm uma rixa com ingleses, mas é uma coisa mais de... É que historicamente a França brigou muito com a Inglaterra, né? E ainda hoje tem a rivalidade esportiva, a rivalidade turística entre Paris e Londres. Então tem uma certa rivalidade, mas... Mas já foi pra Londres? Eu já fui. Como é com Paris? Eu nunca fui pra Paris, eu passei um dia em Londres. Eu acho muito bonito, mas... Sim, é bonito, é bonito. Mas chove muito? Ah, Paris é bonito, é mais bonito um pouquinho, mas Londres dá pro gasto, assim, também. E o... Não, mas é... Já foi pra Roma. Exatamente. É, o europeu, ele vai pra... É tudo tipo 10 minutos de trem. Exatamente. É difícil estar na Europa e não viajar pros países. Porque, por exemplo, de Paris até Roma, é literalmente como ir de São Paulo até Espírito Santo, por exemplo, de avião. É muito perto. É, aqui até Barretes. É, é. E isso é legal, porque quando a gente viaja pra outros estados, tipo, até tem uma cultura um pouco diferente, mas é Estados Unidos. Então você não vai sentir o Nova York pra Pennsylvania, que você tá no outro país. É, é interessante. Então é muito legal sobre a Europa, você vai tipo 10 minutos, ou eu acho... Não, 10 minutos não, cara. Não, eu tô zoando, mas eu acho o mais zoado é, não zoado, o interessante é que pessoas vão pra, tipo, pra Viena até o Bratislava, que são os dois capitales mais cercas, mais pertos na Europa. E esses são países, não possíveis, países mais diferentes. É, é. A Áustria contra a Slovakia. 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 Então, vamos falar um pouco sobre as coisas que a gente inveja. Você tem uma lista aqui, né? Eu tenho uma lista de coisas que nós invejamos, porque nós somos pessoas invejosas. De vocês, brasileiros. A primeira delas, é você que quis falar sobre isso, acho que você tá certo também, sobre as praias, né? As praias. Sim, eu vou falar que Estados Unidos é um país grande, que tem dois oceanos, né? A gente tem um mar do Atlântico, um mar do Pacífico, tem muitas praias bonitas. Mas eu nunca vi algo igual as praias aqui no Brasil. Tipo, tem tantas praias maravilhosas pra tirar fôlego e também a cultura da praia é muito única, muito legal. Eu, quando eu vejo o mar e a serra, tipo, juntos, acho que é uma coisa que só tem no Brasil, aquele mar e serra juntos. Vamos fingir que não caiu o óculos? Eu vou pegar eles, né? É o podcast, dependendo de onde eles estão vendo ou ouvindo, talvez eles nem vejam. Mas eu sou um Ray-Ban. Ray-Ban pode me praticar. Um perfeito, um perfeito norte-americano Retro Top. Eu vou fingir que não ouvi. Mas falando de praias... Que pega mulheres em botecos. A gente tem Miami, ou Califórnia também, e tem muito... Nova Georgia tem muitas praias bonitas. O que eu vejo das praias é que o mar está quente no Brasil. E na França, mesmo na Mediterrânea... Não, você tá mentindo porque é mais frio no Brasil do que Mediterrâneo. Com certeza não. Não, você tá mentindo. O mar? O mar, eu já fui no Mediterrâneo. Vai no Rio, vai no Cabo Frio. Vai, vai, vai. Na Mediterrânea, nunca o mar vai chegar a mais que 26 graus. E já é o máximo, em geral, é 22, 23. Aqui você pode tranquilamente em Fortaleza, esse lugar, pegar 30 graus. Você tá falando de Fortaleza, que sim, tem razão. Não, mas até a Junqueia, até no litoral norte de São Paulo, você também vai pegar uns... Uma água de 28, 30 graus. Você vai pegar a corrente do Ártico, até a Antártica. A gente não foi das mesmas praias, tipo... Não, mas é frio. Você já foi pra... É frio no inverno, mas no verão é muito quente. Não. Não? Você já entrou no Rio? Não entrei no mar no Rio, mas eu já entrou no Rio. É frio. Sempre? Não é igual ao Mediterrâneo, que é mais quente. É mais quente do que Nova Jersey. Mas é menos quente do que o mar Mediterrâneo. Você me surpreende. Mas o mar Mediterrâneo, no inverno francês, ele é muito frio. Você vai pegar uns 15 graus, ninguém entra no mar agora de 15 graus. Mas você também tem o mar Mediterrâneo, que é quente. Mas você tem também o Normandie, ou aquele lugar... Ah, não, isso é frio. Ou aquele lugar que a gente entrou pra salvar o seu país, que o dos nazis. Você lembra isso? Você não aprendeu isso na história? Não. Do que você tá falando? Eu nunca vou perder a oportunidade de fazer um... Tá certo, tá certo, faz parte. Mas você também ajuda a gente na Revolução da gente. E na Independência? Independência. Bom, a gente deu a Louisiana pra vocês. Deu um Estado. Então, por favor, a gente foi generoso. Você falou assim, se tem um pão de queijo, a gente te dá um Estado, por favor, né? Um Estado, é uma territória grande. Porque o Paulinho tava, tipo, implicado com outra coisa. Ele não conseguia dar conta de tudo. Então, até o rei do Portugal fudiu dele. Ele não tá um tão esperto assim, né? Qual que é o rei dos queijos, Tim? O rei dos queijos? O rei queijão. Não, não. Eu não podia lhe rir dessa. Muito não, por exemplo, assim, né? Vamos testar nos garçons depois, vai ver. Ah, sim, sim, sim. Bom, o nosso show de stand-up é mais engraçado, tá, gente? Espero que sim, né? Não, não são piadas assim de pavê ou para comer. Então, o melhor é você ensinar francês e deixar comer adiante para o seu fã desvadido da vida. Não, eu concordo, eu não concordo. Você vai virar... Eu vou virar, eu já estou fazendo o rei do stand-up. O rei queijão do stand-up. Não, mas ele é engraçado mesmo. O rei stand-up. Mas o negócio de stand-up, às vezes, você tem que fazer uma piada e você não sabe se vai dar certo. É. Por isso que a gente testa os textos antes em lugares pequenos e a gente seleciona os melhores textos para fazer em lugar maior, onde as pessoas te pagam para te ver. O engraçado do stand-up, quando você começa a fazer open mic, você veja as mesmas pessoas fazendo as mesmas piadas todos os dias. Open mic são aqueles shows pequenos, né? Para quem não sabe, para iniciantes, que em geral vai cinco pessoas na plateia, para testar e para começar na caveira, né? Voltando das praias, vocês podem beber na praia, na frasa? Você... Boa pergunta, eu não sei se você pode fazer isso. Um pouco antes de saber, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. A praia sem cerveja, uma caipirinha, de graça, né? Não, caipirinha... Caipirinha tem que ser, porque a gente tem a caipirinha na França. Inclusive, é um... É se chama de um caipirinha. É um dos drinks mais populares na França, é a caipirinha. Nossa, porque caipirinha não pegou nos Estados Unidos. Não pegou? Não. Na França pegou pra caramba. A gente fala em caipirinha. É, caipirinha? Caipirinha. Olha o sotaque. Fala caipirinha. Caipirinha. Não, porque eu conheço algumas marcas de cachaça que estão tentando muito entrar nos Estados Unidos, mas, tipo, até não dá nada muito certo, não. Mas a caipirinha na França, se eu não me engano, ela não é feita com caixão, ela é feita com vodka. Eu sou um vaporista. É uma edição a caipir vodka. Não, não. É uma caipir vodka. Não é caipir vodka. É caipir vodka. Acho que tem dois nomes diferentes. Pode ser caipir vodka também. Caipir vodka. É. Mas isso não é, come on. Não, não, não é. Tem que respeitar, não. Tem que respeitar. Mas cachaça não se vende na França. Não temos cachaça. Nós temos o rum, que é uma bebida parecida, né? Rum. Acho que o rum tá feito com melaces. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Primeiro, cachaça tem que ser feita no Brasil. Então, é curioso. Isso é tipo champanhe, tem que ser feita na champanhe. É, exato. Mas eu ouvi falar, inclusive eu sei, isso é de fato, eu tô dizendo, que a cachaça, por exemplo, o velho barreiro, aquela que custa 8 reais no Brasil, custa 140 reais na França. Ou 200 reais. Você falou que não tem cachaça? Não, mas tem. Mas em algumas lojas especializadas, e é caríssimo. Caríssimo. Igual os chinelos, assim. Dessas marcas. Eu comprei isso pra 10 dólares nos Estados Unidos. Na França custa 40 euros isso aí. Então vai dar uns 200, 250 reais. É absurdo? É absurdo. Mas outra coisa, o que eles vendem na praia? Eles vendem coisa na praia, né? Não, não tem muito. Então, inclusive, eu fiquei super surpreso de ver os vendedores que passam. Queijo coalho, queijo coalho. Isso é incrível. Mate leão, biscoito globo. Queijo coalho na praia, isso é incrível. Milho. Milho cozido. Milho, milho. Qual é que tem praia se você não pode, tipo, quando você começa a ficar um pouco bebo no final da tarde, você come um milho cozido, tipo, pra, tipo, dar uma segurada? Ah, legal. Isso é bem legal. Isso é coisa boa. E outra coisa que você achou, também você que colocou isso na lista, é o churrasco, né? Eu gosto de hipoteco e cerveja, de garrafa e também churrasco na domingo. Isso é uma coisa que eu gosto. E de sofrência. Ah, tipo, agora eu tô namorando. Eu não estou sofrendo. Só porque ele tá aqui. Mas eu ainda gosto de sofrência. Tipo, eu posso ter empatia pra quem tá sofrendo. É. Você falou isso pra mim uma vez, eu acho muito estranho. Não tem churrasco na França? Na França não tem churrasco. Nós temos o barbecue, que é o barbecue, é... Ah, você chama barbecue, né? Barbecue. Que é o tipo de churrasco, né, tecnicamente, mas vai... Como seria um churrasco francesa? Ah, iria duas linguiças por pessoa, um pedaço pequeno de carne, mas a quantidade é muito menor. E também não é uma tradição. A gente faz isso uma vez por ano, talvez, quando tá um dia bem quente, assim, que dá pra aproveitar do quintal. Mas não é uma tradição. Igual no Brasil, é uma tradição o churrasco. Também, barbecue é tradição nos Estados Unidos. A gente tem vários lugares que vai ter paz muito bom, né? Tipo as Carolinas, o Texas, eles têm um estilo tipo feito de churrasco. Ou Kansas City também. E nossos churrascos são divertidos. É cada domingo, não é cada domingo, mas sábado, domingo, geralmente no verão. A gente tem o churrasco, mas o padrão não é tão interessante. Tipo hambúrguer, hot dog. Às vezes um linguiça. É bom, mas... Eu acho muito gostoso do churrasco brasileiro. Eles têm esses cortes pequenos e as pessoas começam, tipo, pisgando. Tipo, e entra... Primeiro entra o queijo coalho, pão de alho. Pão de alho nosso. É uma coisa que eu tenho muita inveja também. Nossa. Eu não tenho inveja porque eu posso conseguir, mas... Nos Estados Unidos? Não. Então, se eu estivesse lá, eu tivesse... Diz que vocês estavam falando. É, mas... Isso é uma coisa que... Tem até uma rixa no Brasil. Você entra primeiro com carne bom ou carne mais ou menos? Tem dois pensamentos. Você entra com carne bom pra já, tipo, agradar a galera. Ou você entra com carne mais ou menos e você termina com carne bom. Eu não sei. Eu acho que é bom começar com carne bom, né? Mas talvez não é lucrativo. É. Para as casas de carnes, quer dizer, para os rodízios. É. Mas a gente não fala de rodízio. A gente fala de churrasco de um amigo. Ah, tem que começar com a carne boa, pelo menos Deus. É. Eu acho, mas tem pessoas que não têm esse mesmo... Pensamento. São escolas. E coração de frango. Você come ou não come? Eu não como. Não como. Você come? Sim. Sou dedicado, né? Se alguém não oferece o coração de frango, eu vou comer. Ela é muito... Ruts. Raiz. Muito raiz. Você come... Não vai me falar que você come fígado também? Sim. Fígado congelou, acebolado. Lá no mercadão, né? Bom demais. Eu odeio isso. Sou muito fresco, gente. Eu não odeio. Eu não odeio. Mas também não ia fazer todos os dias. É muito... Muito ferro. É o tipo... É bom pra você, mas às vezes... É muito bom de coisa. Mas eu como. Eu como. Então, churrasco brasileiro é mais que a comida. É o tipo... Você tem... Tipo, rola pra tipo 10 horas. Tipo, não tem horário de... Imagina os franceses, tipo... É hora de borrar. Mas o churrasco brasileiro não tem hora de terminar. Uma coisa que eu invejo muito do brasileiro é que... Em si, o brasileiro é uma pessoa que... Que tem essa capacidade social, né? Muito, muito aguçada e... Aguçada? Yeah. I'm sorry for you. Desculpa, vou usar palavras que você não vai conhecer. O que é aguçada? Agudo. Você entende? Agudo? Agudo? Aguçada. Aguçada é uma coisa sharpened. Sharpened. É, com uma faca. Por exemplo. É, aguçada. Eu acho que é isso, mais ou menos. Você conhece a Rita? Rita. Ou Rita, a bota de escamada. Sim. O que tem a ver? Com a faca. Mas ele não fala aguçada nisso. Não, mas eu conheço essa de faca. O que tem a ver? Alguém entendeu alguma referência? Ele entende. A piada, a faca, uma palavra que ninguém entende, que não vai cair na ene. Mas tudo bem. Você está falando sobre o que exatamente? Não, que o brasileiro tem essa faculdade. A goiada. Goiabada. Goiabada. Goiabada é bom. Goiabada com queijo. Isso o povo entende. Goiabada com queijo. Mas o pessoal entende, quando eu falo aguçada, uma capacidade, vou dizer assim, bem desenvolvida de se relacionar socialmente, em geral. O brasileiro, ele é, porque desde a infância, vocês têm contato com os adultos, tem tudo isso. A gente, a criança meio que cresce separada dos adultos. Às vezes tem até mesa separada. nem às vezes, muitas vezes, o The Kid Stable. É, The Kid Stable. Mas aí tudo faz que a criança e o adolescente brasileiro, ele tem uma faculdade social que é muito maior do que a do europeu. Mas não é todo mundo que fala que o estilo de criar filhos francês é o melhor? Não tem um livro sobre isso? Primeiro, eu acho que esse livro, na verdade, ele não elogia tanto assim. Ele também faz uma crítica de alguns pontos. Mas aqui, em alguns pontos, a nossa criação é boa, por exemplo, as crianças em geral são bem educadas, organizadas, tem uma coisa assim, mas a gente não, a criação francesa, ela não gera pessoas muito sociáveis. Ela gera pessoas que são organizadas, educadas, respeitosas, mas não é muito o lado dessa simpatia. E suas filhas, você está criando elas sendo francês ou brasileiro? Então, um pouco do mix dos dois. Tem umas coisas que eu tenho muita dificuldade, porque minha esposa, a Luciane, tem coisas que ela não liga. Por exemplo, minhas filhas dormem à meia-noite, para ela é normal. Para mim é muito anormal. É bedtime. Não tem esse conceito no Brasil? Não tem. Não, não muito. E para mim é horrível, porque à noite eu gosto de estar, tipo, minhas crianças estão dormindo e eu vou tomar um chazinho com a minha esposa. E eu odeio ter que ficar muito tarde com as minhas filhas. Por mais que eu... Mas é cancelar. Não, mas é uma coisa cultural. Não, por mais que eu adoro minhas filhas, eu amo muito elas, mas isso eu não gosto. E isso é difícil para mim. E a minha esposa entende disso também. Ela aceita que ela tenha um bedtime e tal. Mas é difícil implementar. Porque aí é diferente na casa das tias, dos voos. Então, é difícil. Mas, em outros pontos, é a francesa. Por exemplo, nessa coisa de comer juntos. Eu sei que em algumas famílias brasileiras, todo mundo come junto também. Mas em outras, não necessariamente. Não é uma regra. Você pode comer igual vocês, né? Tem o pai que vai comer uma hora. Meia hora depois tem a filha que vai comer. A gente come muito em frente da televisão. Então, isso também é uma coisa que a gente não costuma muito fazer. E aqui na minha casa, a gente não está fazendo... Porque eu acho que é bom ter um tempo de família, assim. Eu acho que é legal ter um tempo de família. Acho que os brasileiros fazem bem separar um tempo para a família. Mas, às vezes, acho que, tipo, duas horas, às vezes, de almoço. Com a família. Tipo, durante a hora de trabalho. Não entendo. Tipo, realmente, americano, tipo, práctico, eu não consigo entender. Eu entendo. Porque nós gostamos, na frase, de levar um tempo. Nossas refeições, tipo, Natal. Primeiro de janeiro, assim. O New Year's Eve. Não sei como a gente fala em português. Cara, a gente... Reveillon. Reveillon? Que é francês. Que é francês. A gente, às vezes, demora cinco, seis horas. É um ritual, cara. Um prato, outro prato, outro prato. Sobremesa, queijo, café, digestivo. É meio que... A culinária na França, ela é muito importante. A gente, para algumas etnias. Tipo, os italianos, que moram nos Estados Unidos. Eles mantêm essas tradições da Itália. Então, para eles, comida é lei. Tipo... Em Nova York, né? Em Nova York. A gente tem muitos italianos. Mas, minha família é, tipo... Quando der, a gente faz os juntos. Se não der, a gente não... Não tem problema. Então, acho que eles... Eles sim... A gente já estava falando sobre como eles são sociáveis. Mas, tudo vem de diversos, né? Então, acho que é a criação dos filhos. Próxima coisa. Bares. Você que quis também. Que falou sobre isso. Bares. Os bares. Primeiro, eu fui para a Europa. Eu não fui para Paris. Eu fui na Itália. Eu achei muito fraco os bares. Eu não tenho... Eu amo a Itália. Eu amo. Eu acho que o Roma é uma das cidades mais maravilhosas. Mas, para achar um bairro, não é fácil. Você não acha um bairro? Eu não sei. E em Paris tem muito bar. É muito fácil achar bar. Mas tem menos que aqui. O seu conceito de bar é café, né? Isso, exatamente. O que tem muito em Paris são os cafés. Que gostoso. Imagino que é gostoso. É gostoso. Inclusive, não é muito diferente de um bar. Porque, afinal, o que você quer fazer em um bar? Você quer poder tomar cerveja. Ou um vinho, ou alguma coisa assim. Talvez um vinho não, inclusive. Mas, em Paris, você pode ir em um café. Ficar no balcão e tomar uma cerveja. Só que, em geral, a galera não vai tomar uma cerveja. Porque a gente vai lá de dia. E aí, a gente toma um café mesmo. Isso é mais comum. Mas, temos bares. Temos lugares de dia e noite. Sair, assim. Mas, realmente, às vezes, são mais cafés que bares. Você está certo, né? É, eu acho que é até meio parecido o lanche-nete, o boteco. Dos cafés na França. Não é igual. Não, é diferente. É diferente, né? Eu não conheço o França. É porque o boteco, ele não é feito em si para você tomar um café, né? Mas, precisa tomar café. Mas, eu nunca vi uma pessoa lendo um livro, nós queres ver um brasileiro lendo um livro num boteco. Não, é. Eu digo na França, você tem essa cultura de, ah, eu vou ler o Stratra aqui, tomando um fio. É. É que no boteco, eu acho que é quase tudo no balcão, não é? Se bem que eu estou errando também, né? Não, você não se nem conhece o boteco, né? Não, você senta no mesmo de fora, com preferência de plástico, com uma marca de cerveja, por isso, você tem uma mesa de escola, com uma cadeira de brama, tipo, é... É verdade. Mas, eu também gosto de madeira. Mas, por exemplo, diferença, no boteco brasileiro, você vai acompanhar, ninguém rouba o boteco sozinho. Na França, você pode completamente ir no café sozinho, comprar um jornal e tomar um café... Que eu acho legal. É, tu. É legal, é legal. Acho legal. Mas, eu acho que, realmente, eu gosto muito de tomar a minha cerveja lá de fora. A gente tem mais conceito de pub. Pub irlandês, que é legal. É legal. Nós temos pubs também na França, né? Muito? Bastante. Bastante. Mas, provavelmente, menos que vocês. Ah, gente, tem pubs. Você é irlandês, né? É. Cada esquina tem pub. O Dublin, eu fui onde você foi pra Irlanda, já? Já. É, lá tem muito pub. Eu quis, eu tenho. É. O Brasil tem alguns pubs, mas eu acho que o conceito de boteco, primeiro, é muito sociável. Tipo, você entra com três amigos, você compartilha aqueles 600 de cerveja. É verdade. Você tem 600? Não. E copo americano tem? Também não. Com francês, tem. Com francês. Quando a gente toma cerveja, em geral é o shopping na França. O shopping. Na verdade, ou você pode tomar uma long neck, mas, em geral, as pessoas vão pelo shopping. E quando eu pedi uma cerveja a primeira vez aqui, a primeira vez que eu pedi uma cerveja no Brasil, eu lembro, eu estava em Marengá, a mina trouxe uma cerveja de um litro. Um litrão. Um litrão. E o Messias te disse respeitado. Eu achei que ela estava me enganando, porque eu falei assim, óbvio, eu estou sozinho, eu por que não vou tomar isso? Só que, na verdade, eu entendi que não, que é servido assim. E talvez eles nem tinham um long neck, então tinha que ser um litrão mesmo. E eu tinha uma entrevista de emprego depois, porque eu queria trabalhar na Aliança Francesa, para ensinar francês, ser professor. E aí eu cheguei meio alterado lá. Corto. Eu sei como é. Outra coisa que eles fazem com os shoppings, eles te trazem um shopping quando você nem terminou o seu shopping. Aqui no Brasil. Você já viu isso? Ah, eu estava vendo isso. Mas sem nem pedir? Sem nem pedir. Ah, é? Mas não pode isso. Pode. Ah, não sei se pode, mas faz. Ah, não. Daí você vai ficar torto na sua entrevista. Não, uma coisa que faz, mas isso, bom, não tem nada de proibir nisso, é você pedir uma cerveja, eles trazem três e falam assim, que aí, está na mesa, se você quiser consumir. Isso também eu tenho nos Estados Unidos. Também não. Outra coisa, é muito caro viver num bar nos Estados Unidos. Primeiro, a cerveja do shopping seria o pint, que seria, pelo menos, seis dólares. E daí você tem que pagar porjeta, que geralmente é dois dólares. É muito caro. É muito caro. Então, caro ficar bem. Não tem como você sobreviver nos Estados Unidos. É que seus salários são bons também, né? Sim, são, mas acho que o custo de vida é tão caro que o meu igualiza. Não sei se... Mas o Brasil é divertido entrar no... Você pode entrar sozinho no boteco e você vai achar 10 amigos. Você vai conhecer pessoas que vão ver os seus amigos. Não pra sempre, não pra sempre. Mas com essa noite, o Z do bar vai ser seu melhor amigo. Você vai saber sobre as circunstâncias dele, os sonhos dele. É isso que eu estava te falando. O brasileiro é super social. Você faz amigos, facilmente, aqui, né? Você sai do Uber. O Uber de 10 minutos, você sabe a vida inteira do motorista. Ou ele sabe a minha. Às vezes os Ubers são meus terapeutas. Que bom, quer o meu, vai... É mais barato. É mais barato do que um... É um terapeuta de 8 reais. Higiene. Ah, sou eu que coloquei isso. Eu não coloquei. Mas eles são um povo higiênico. Muito higiênico. É o povo mais higiênico do mundo, é o brasileiro. Certeza absoluta disso. Ninguém toma tanto banho quanto o brasileiro. Eu sei que você vai zoar. Vai, fala sua piadilha. Ninguém tem inveja de higiene em prazer. Ah, mas o brasileiro é muito higiênico. Eu sinto inveja disso. E não só pela questão do banho. Até porque, na verdade, na França a gente não precisa tomar 3 banhos por dia. Porque está super frio. Mas agora eu estou no Brasil, no frio. Eu tomo um banho por dia. Estou de boa. Você não precisa tomar duas agora. Exatamente. Porque é frio. Eu estou de... Mas o que eu tenho, por exemplo, uma inveja é... Não inveja, mas eu acho que é bom da cultura. É o cuidado dos dentes. Vocês limpam, vocês escovam o dente, né? As vezes duas, três vezes por dia. Vocês vão ao dentista muito, assim. Os dentes dos franceses são muito, às vezes, muito tortos. Você vê que os caras não ligam pra isso. Não é isso. Os ingleses. Os ingleses são os produtores. Mas o bidet, é a palavra francesa, bidet. Bidet é a palavra francesa. Que tem muito lá. Não mais. Não mais? Isso também. A ducha higiênica é uma coisa que... Eu não tinha pensado nisso. Mas também deveria chegar na França. Porque é muito mais higiênico. Eu comecei a... Nossa, nunca mais uso papel carne. As vezes os americanos têm um conceito. Eles acham que... Não, eu não posso. Eu sou homem. Não, você pode. Tipo, é bom pra limpar um pouco. Mas há várias privadas. É bom, é bom. Ajuda. Próximo. Próximo tópico. É abertura pro futuro. Isso foi eu que coloquei. Não. A cultura norte-americana... Vocês não têm nenhum problema com inovação, com coisa nova. Nós temos. Ninguém usa. Não, ninguém não. Mas pouca gente usa o WhatsApp na França. Pouca gente usa... Até o Instagram, por exemplo. A gente até usa. Mas tem muita gente que não tem conta, não quer entrar. Tem um preconceito. Ah, não. É aquela tecnologia idiota. Então, na França, é uma cultura muito do passado ainda. A galera gosta de coisas do passado. Isso, no Brasil, é muito bom. Porque você pode empreender. As pessoas vão se interessar, vão ter curiosidade de um produto novo. Ah, legal. Novidade e tudo. Na França é muito difícil. Inclusive, as marcas que dão certo na França, tem a ver com luxo e tem uma história atrás. Exato, exato. Chinelo, tradição, tudo isso. Tudo tem que ser tradicional na França. Se você quiser vender um baguete, um chinelo, um sapato, uma camisa, uma mesa, tem que ser uma coisa que você vai falar assim, é tradição, mais de dois séculos, de pai em filho, negócio familiar. E aí a galera curte. Nossa, é demais. Se você falar que foi criado há cinco anos, ninguém vai comprar. Pra mim, a coisa mais legal sobre a Europa é a tradição. A coisa mais chata sobre a Europa é a tradição. Porque realmente eles... Você vai andar, é muito bonito, você vai ver muita história, mas tenta mudar a ideia de um europeu. É possível, eles têm muito mente fechada. O americano não é bem, não é assim. Qualquer coisa que é prática para o americano, ele adota. Se ele acha que vai ajudar a vida dele. Então, no início, essa falta de tradição no Brasil me dava saudade da tradição da França. Eu gostava de lugares. Hoje em dia eu vejo diferente. Eu vejo que é muito melhor. Porque é mais dinâmico, é mais aberto, tem mais espaço para novidades, também para outras pessoas. Ter um modelo que está, digamos assim, em direção ao futuro do que em direção ao passado. Eu acho que eles falam, o Brasil é um país, meio uma piada que as pessoas falam, o Brasil é um país do futuro. Mas realmente, se eles acertam algumas coisas importantes, é um país potente mundial que ninguém pode mexer com eles. Mas realmente tem que organizar algumas coisas que são erradas aqui. Que a gente pode falar sobre coisas que a gente inveja, mas também a gente pode fazer um vídeo que... Brasil por quê, né? A gente tem várias coisas, mas a gente não vai fazer esse vídeo hoje. Igual você, no canal dele sempre assim, voltei para o Brasil, e agora? Cada três meses. Eu sei porque você vai para os Estados Unidos, só para poder fazer esses vídeos quando você volta. Ah, mas por quê? Eu não vou avisar como que eles estão de volta. Então, eu vou fazer um pedaço. Mas realmente, para mim, eu não sinto igual com você. Mas, para mim, tem mais oportunidade aqui no Brasil, porque tem muita coisa que a América e os Estados Unidos fazem que ninguém está fazendo aqui. Então, tem muita coisa que... Ah, isso não está certo no Brasil. Não está certo. E muitas coisas que... Inablação é coisa que eles pegam... Esse conceito está dando certo nos Estados Unidos, vamos implementar mais jeito brasileiro. Porque se você leva um americano, um estadunidense, para fazer coisa no Brasil, ele não vai saber como fazer. Porque o Brasil tem algumas particularidades que são... A primeira coisa que deu muito certo no Brasil é aquele loji, aquele delivery de motoboy. Não tem, em Estados Unidos não tem motoboy. Não tem? E como vocês entregam? De droga? De carro. De carro? Às vezes de bicicleta, mas é raro. Por exemplo, você pede no... A iFood não tem, né? A iFood não tem. Tem Uber Eats. Então, mas eles vão entregar de carro a sua comida? Algumas de bicicleta, mas geralmente não tem motoboy andando, tipo... Não. Do France, né? Então, quando eu saí da França em 2015... Você nem sabe nada de França, você está muito tempo fora de lá. Exatamente. Não, eu voltei para lá duas vezes. Mas eu não tenho o costume de pedir delivery de comida. Então, eu não sei muito, mas com certeza tem. Eu sei que tem Uber Eats lá. Só que... Não, mas motoboy. Isso é a pergunta. Tem motoboy. Não igual no Brasil. Até onde eu sei, não. É que, de fato, eu não prestei muita atenção nisso. Eles têm motos Vespa. Ok. A última vez... Mota Pijô. Vespa Boy. Não, a última vez que eu estava na França era em 2018. Eu me planejei para ir este ano, mas eu não prestei atenção nisso. Mas eu sei que tem moto, mas eu acho que motoboy não tem muitos, não. Até onde eu lembro, não tem muitos motoboy. Você veja isso. Não, eu não vejo os motoboy brasileiros porque é que eu não dirijo mais. Mas quando eu tinha um carro, pense num perigo aí. Eu me irritava porque os caras passam de qualquer jeito. Eu entendo isso. Eu sei que os caras têm metas, é uma pressão, eles têm que cumprir metas. Mas pediam uma comida, chega rápido aqui. Exatamente. É, se você procurar... Como é, eu estou vendo eles no mapa, tipo, nossa, o cara está chegando muito rápido. É, exatamente. Mas aí quando você dirige, você entende porque o cara chega rápido. Mas também chega rápido ou nunca mais vai chegar para nenhum lugar. É perigoso. É perigoso para caramba. É. Mas... Não, a gente não invejamos. Não invejamos a morte. Eu coloquei também feminilidade. Porque... O que você quer dizer? Bom, eu perguntei para a namoradora do TBC. E a soar machista, ela me falou que não. Vamos ver. É que eu acho que a mulher brasileira, ela tem uma coisa que a mulher francesa não tem muito. Obviamente é uma generalização, não quer dizer que são todas as mulheres assim. Não. Também. Também. É feminilidade. A mulher brasileira, em geral, gosta de se cuidar. Tem essa coisa de ir ao cabeleiro, fazer as unhas, cuidar de si. E na França, por algum motivo, não é bem assim. E eu praticamente gosto desse tipo de feminilidade. Eu acho que, bom, é atraente. Eu gosto. É muito mais acessível ir no cabeleireiro aqui do que essa... Tipo, você vai até os bairros mais pobres, tipo, cada dois lugares é o bar ou o cabeleireiro. Ou farmácia. Ou farmácia. Então, é acessível. Nos Estados Unidos é muito caro. Sim. Então, para fazer esse tipo de coisas... Até a gente chama, quando você depilar as áreas privadas, a gente fala Brazilian wax. Porque isso é uma coisa, é o conceito brasileiro. Também na França. Eu acho que é a depilação brasileira. Eu acho que é uma coisa assim. É. Então, a gente está falando sobre isso. Isso é... Eu não estava me referindo a depilação em particular. Eu estava me referindo a maquiagem, cuidar do cabelo. Cuidado de modo geral. É. Eu acho... E os homens aqui também se cuidam mais ou não tão bem. Então, os dois extremos. Ou os caras desse cuidam completamente. Ou eles cuidam bastante. Mas tem vários homens no Brasil que se cuidam bem. Mais que na França. Que vão malhar, que vão cuidar dos dentes, que vão fazer um botox aí. Eu acho que o Brasil tem alguma coisa boa. Eles cuidam muito. Mas também acho que existe um extremo aqui, às vezes, que eu vejo pessoas, tipo, ligadas demais à experiência. E meio fazendo muito... Chega a ser extremo. Chega a ser extremo, mas eu concordo com o fato que a brasileira... Mas você poderia se inspirar um pouquinho dessas pessoas que se cuidam. Amor, está me insultando. Não estou insultando. Estou ofendendo. Vamos ser precisos. Não, ofendendo, eu tenho que aceitar a ofensa. Então, não me ofender. Porque eu sei que eu sou bonito. Ele é bonito. Eu não falei que você não é bonito. Eu estou te falando que você tem potencial para continuar sendo bonito. Se você usar um pouco mais de protetor solar. Essa não é real. Porque eu sou irlandês. Então, que irlandês é pequeno. Exatamente. Pode ele falar que eu sou fresco. Eu aceito o elogio. Ele é um pouco fresco. Às vezes, eu mostro um bar para ele. Vamos para esse bar. Não, ele tem cara de feio. Vai ter risco a faca. Eu não quero entrar, não. E o contrário acontece também. Eu olho para ele em algum lugar e ele fala assim. Ah, mas não. Essa aqui não é muito minha cara. Eu quero um lugar muito... Sei lá. Não me sentir. Eu acho que é muito fresco aqui. Isso é do que não tem nada a ver. Você é muito preocupado com a sua imagem. Ah, eu sou de povo. Olha que demagogia. Olha que demagogia. Só para agradar as pessoas. Ele finge de... Não, mas de verdade. Você tem um lado mais... Cadê a minha champanhe? É isso. Fala o verdadeiro time. Não, de verdade. O time gosta muito de lugares que são muito simples. Mas eu também, sabe? Eu vou nos dois tipos de lugar. Mas se eu puder escolher entre um lugar que é... A gente não foi em um lugar nem chique hoje. Mas a gente... A gente tinha escolha entre um lugar que é super, super escuro e assustador. E que eu tenho medo de sair de lá assassinado. Ou um lugar que é simples, mas está decente. O dono daquele bar parece que tinha histórias para contar. Exatamente. Exatamente. E vai ter mais uma depois de você ir lá. Então... E a próxima... Próxima coisa. Férias. Você que quis colocar isso. Ah, férias. Porque eu... Eu... Cria uma vida que eu posso viver de férias. Isso foi muito importante para mim. Porque eu sempre gostei de viajar. Você acabou de falar para todo mundo que você não trampa. Eu trampo. Mas minha trampo e minha vida são tipo a mesma coisa. Então, você pode falar que eu nunca sou de férias. Porque eu sempre... Ou sempre. Todo dia eu estou trabalhando. Eu não estou mentindo. Quase todo dia eu trabalho. Ou eu vivo de férias. Mas são 14 dias. Você tem 14 dias. Por ano. Por ano. Na França é 14 dias por mês. Por dia. Não. Na França é... Na França é mais. É 30 dias por ano. Ou 35. Eu acho que são 5 semanas. Então vai dar um pouco mais de... Dias úteis vai dar uns 30. Mas no total vai dar talvez uns 35. Alguma coisa assim. E Brasil? Como é? Então você não vai ter muita... Não. E Brasil são 30 dias. Então você tem menos em vez. O Brasil vai ter que viajar. Exatamente. O francês é um povo que não trabalha, cara. Eu vou te dizer... Isso eu percebo. As coisas. A duração de trabalho na França. Ela é de 35 horas. No Brasil a duração legal é 44. Então já é 9 horas por semana de diferença. Embora em alguns trampos também. A hora trabalhada na França. Ela pode ser mais produtiva. Já no Brasil em algumas áreas. Já vi um pessoal trampando. É que eu já vi, por exemplo. No marketing. O vendas. Pessoas que trabalhavam. Será 90 horas na semana? Literalmente. Só que dessas 90 horas. Tinha talvez 35 realmente sim focadas. E outras... Tá falando de transa ou... No Brasil. Então às vezes, por exemplo. O francês ele trabalha menos. Mas quando trompa. Eu acho que é tipo produtivo. Mas você vê que nem sempre também. Acho que a gente só não trabalha... Acho que ninguém quer trabalhar para outra pessoa. É. Também tem que... Por isso cria seu próprio negócio. Mais custoso. Seja youtuber. É. Seja youtuber. Não sabe besteiras. Igual o time. É. E eu vou dar a dica. A cada três meses. Sai do Brasil. E você volta. E parece que você vai fazer um vídeo falando assim. Voltei gente. Estou de volta. É muito fácil. E agora? E agora? Faça isso. Que funciona muito bem. Respeita o pai. Possivelmente você vai ter um milhão e quinhentos mil seguidores em breve. Sim. Só sai, volta e faz um vídeo. Pronto. É assim que funciona. E o último ponto que a gente não falou. É sobre a natureza. A natureza. Isso é um ponto. Todos os gringos vão te falar que eles invejam a natureza brasileira. Não é verdade? É. O Brasil é um país abençoado por natureza. Mas que beleza. É muito bonito aqui. Você tem uma variedade enorme. Você tem praia, mar, deserto, amazônia por exemplo. Também. Não falta um tipo de natureza aqui. Não. Tem uns tipos que você não vai ter. Não vai ter neve. Neve, montanhas super altas. Talvez no sul vai ter montanhas. Mas não tão altas. Eu não sei qual é a altitude máxima. Comandes ou... É. Senão vai ter... Ou raquias. Exato. Mas por exemplo, uma coisa que eu acho muito, muito linda é a mata atlântica. A vegetação assim... Ah, muito. É super densa. Não tem nenhuma vegetação tão densa na França. Eu acho que talvez na Europa inteira. Isso é muito tropical. E vocês ficam criticando o brasileiro. Ah, eles não cuidam do mato. Cadê seu mato? Eu? Como assim? Eu? Eu não critiquei ninguém. É. Não, também. Mas eu... Não, eu sou... Ele quer me levar para os caminhos aí. Bem difícil. Viu? Ele tem invejoso porque ele sabe que o meu canal no YouTube vai ficar maior que o dele. Ele quer me cancelar. É. Sim. É você que se chama Tim. Você que a gente tem que cancelar. É. Mas é difícil. Isso é uma minha piada. Vamos cortar. A gente tem algumas... A gente tem natureza bonita também na South Korea. A gente tem vários parques bonitos. Mas o Brasil é um... Até viajar de ônibus no Brasil, tipo, é muito gostoso. Você vê umas paisagens de tirar foto. Sim. Então é uma coisa muito boa. Então isso é um ponto que... Parabéns. É o Deus que fez o Brasil. É. O Papa... O Papa é argentino. Mas... Deus é brasileiro. Isso aí. Exato. O... Você viu o Papa de Ando Sarro dos brasileiros? Eu vi. Falou... Muito cachaça e pouca oração. Muita cachaça. Eu acho que ele não estava errado, não. Ah, mas é nada brincadeira. Acho que ninguém levou a sério isso. Ele é argentino. Ele tinha que ter a saúde de vocês. Eu finalmente tenho mais um. E o SUS também, que é um sistema que... Primeiro, não é de graça. Vamos falar que não é de graça. Não existe nada de graça. Você compra o SUS? Não. Eu sou completamente a favor do SUS. Ah, estou a favor. Mas não é de graça. Vamos dizer que não é de graça. Não, mas nada de serviço público é de graça. Se bem que... E aí não é, né? Mas a gente paga indiretamente, né? Não, então a gente não tem um sistema público de saúde nos Estados Unidos. Mas a gente sim tem um assistencialismo nos Estados Unidos. A gente tem mais que 100 milhões de pessoas que recebem de graça. Então, a gente tem Medicare. E Medicare, uma para os idosos, mais que 65, que recebe de graça e outra para os pobres. Mas tem bastante pessoas nos Estados Unidos que não conseguem pagar de bolso e também não qualificam por ser pobre e eles estão meio perdidos. Mas você gosta desse sistema? Eu acho que não um dos dois são perfeitos. Tem várias coisas para melhorar. Mas eu acho bom, porque, tipo, esse país que tem tanta desigualdade tem que ter um sistema de saúde para o povo que não tem nada. Eu acho que sim. Mas eu também acho que o povo que tem grana pode pagar, deve pagar. Até a universidade, mesmo, tem muito rico indo de graça para a faculdade no Brasil. É verdade. Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, ele já tem, né? Pode pagar. Na França é o contrário. As universidades privadas, em geral, são melhores que as públicas para várias coisas. Não todas, mas é o contrário. Mas você tem saúde pública? Nós temos saúde pública. A saúde pública da França é considerada a segunda melhor do mundo. Eu acho que ela só perde ainda a terra, talvez. E não é uma coisa que funciona bem, mas o SUS é ainda melhor porque completamente... Bom, não sei se o SUS é ainda melhor. Não pode falar que o comunicado tem que operar com o tratamento que eles... Eu não sei nunca, nunca... Você já foi para a SUS? Eu não tenho convênio particular. Então você já foi para a SUS? Já fui várias vezes para a SUS. Eu gostei do atendimento. Mas eu sei que para alguns, algumas coisas demoram para caral. Você vai esperar meses. Mas eu acho que é bom. Eu acho que... É um sistema que... Bom, parece que a gente tem que proteger. Eu não entendo muito do assunto também. Também não entendo. É por isso que eu não queria muito falar sobre o SUS. Afinal, eu não entendo muito. As pessoas sabem. Eles gostam de bater um papo sobre isso. Eu acho que a gente precisa bater um papo sobre programas sem... Sem conhecer? Não. Sem conhecer. Você deve conhecer. Mas sem se ofender. Tipo, você pode falar... Ah, essa parte do programa não está certa. E você não é tipo uma pessoa horrível para pensar isso. Você pode querer melhorar o sistema. É, digamos que eu estou um pouco questionado pela questão de a saúde ser uma coisa pública. Porque ser uma coisa privada, perdão. Porque eu acho que aí gera muito conflito de interesse, né? Por isso que eu acho que em si a saúde é bom que ela esteja pública. É muito caro. Os Estados Unidos não faz sentido. Então, é isso que eu... O lobby das farmácias, tipo, seguro. Eles têm um poder. Então, então... A gente não tem ação. Tipo, você vê a conta. Tipo, como eu paguei tudo isso? Exatamente. Então, isso é um problema. Os caras abusam. Por isso que eu acho que é bom que seja público. Então, na França quanto no Brasil, a saúde é pública. E me parece que é legal. Eu reconheço, confesso que eu conheço pouco do assunto também. Não sou... Então, pode ser que eu esteja com uma opinião um pouco preformada. Mas, em si, eu acho que deve ser público. Igual a escola também. Eu acho que a escola na França é bastante pública, assim. Eu acho bom porque eu também não pago. Minhas filhas também não vão no privado. Eu me recuso a pagar. Porque também eu pago imposto e tal. Eu quero que tenha algum retorno público. Aí eu moro numa cidade que tem umas boas escolas públicas. E eu coloquei elas lá. E eu também acho que a escola deve ser uma coisa pública. Porque... Se não, fica muito injusto, cara. Tem uma galera que vai poder colocar em escolas super boas e outras em escolas super ruins. Aí a sociedade nunca vai se renovar, né? As mesmas pessoas ficam ricas, as mesmas pobres ficam pobres. Eu acho bom se os ricos, às vezes, sabem como os pobres vivem. Eu acho que tem muito S no Brasil. Tem também nos Estados Unidos, mas muito menos. Tipo, tem dois mundos aqui. Aqui tem dois mundos. Um dos ricos e dos pobres. Na França, todo mundo se mistura, pelo menos em algum lugar. Sendo... Seja, sei lá... Antes era no exército. Antes era no exército. Não no banheiro, porque eles não tomam banho, né? Era boa, né? Depois vai falar minhas pedras de riqueijão. Não, onde a gente encontra? Primeiro a gente frequenta basicamente os mesmos lugares. Os mesmos bares, as mesmas coisas. As mesmas universidades, porque lá é público. Tudo é público. Ah, bastante. Tem umas universidades privadas que são ainda melhores, mas em geral... É público, eu ia dizer, você não paga. É. Só às vezes, há público, você até paga. É público, você recebe um dinheiro do governo, mas você ainda tem que pagar. É mais barato se você mora no mesmo estado. Se eu quero ir na Universidade de Nova Jersey, que é chamada Rutgers, é mais barato do que eu quero ir na Universidade de Maryland. Aí eu fui, então fiz errado. Mas isso também na França não tem tanta diferença de renda, então tem pouca gente que é muito, muito rico na França. Geralmente, a França é um país de classe média. Então, já gera uma certa equivalência cultural também, porque é o mesmo acesso à cultura. Isso também faz a diferença. Que na França, o acesso à cultura a livros, ou ele é gratuito ou ele é baratíssimo. Um livro na França custa 2 euros. Então, todo mundo lê, todo mundo tem o mesmo acesso à internet, à cultura. Então, meio que padroniza as coisas. Então, não tem uma sociedade rica, uma sociedade pobre na França. E é um país socialista, a França é um país que é socialista. É um país que tem bastante imposto e bastante serviço público, basicamente. Não é comunista, não tem nada a ver com comunista, mas é socialista. Eu acho que o Estado tem que estar entre o Brasil e... Não tem comparação fácil. São três países distintos. Eu acho que o Brasil é de capitalismo, né? Bem capitalista. Tem algum sentido. Mas tem alguma forma de socialismo nos Estados Unidos? Ah, tem, né? A gente tem o... Primeiro, a gente tem Medicare, Medicaid, Social Security. Mas é novo, né? É, novo tipo... Social Security é tipo... FDR. O que é? Franklin Delano Roosevelt. Ah, tá. O melhor presidente do Estado. Eu nem queria entrar em assuntos políticos, porque você sempre gera polêmicas. Mas você tem medo de um comentário hate? Não tem medo? É que aqui a política é muito segregada no Brasil. Então, as pessoas não discutem muito. Eu prefiro falar... Elas odeiam. Do que me censurar. Se eu já me censuro... O que é... O que é importante? Não, mas você sempre fala que eu sou honesto demais? E depois você fala... Você fala algumas coisas que você não... Você complica a sua vida, né? Então, eu já acabei de complicar porque eu falei de política. Mas tudo bem. A gente vai fechar aqui. Muito obrigado. Coisa que a gente inveja. A gente, tipo... Deu uma enrolação um pouco sobre as coisas. Mas realmente tem muita coisa pra invejar. Tem outra coisa que deixa a gente um pouco perplexo. Mas a gente tá aqui o que a gente quer, né? É bom. Então, sigam aqui. Sigam também no Spotify, no iTunes. O nosso podcast é um prazer. Valeu, galera. Até mais. Até mais.